E aí E aí E aí E aí Bora beber Foi a hora Começou Esse aqui é só pra começar a beber Primeira vez que eu pego, olha que coisa mais linda O 3 até brilha a nota de 200 Oi Ai Fodeu meio m... Bora beber Foi a hora Foi a hora E aí E aí E aí